A 600 metros da ponte de Interlagos, próxima à futura Nova Marginal, possuímos um galpão industrial localizado na Zona Sul de São Paulo. O terreno possui 2.150 metros quadrados e de área construída temos 1.950 metros quadrados. Esse galpão serve para qualquer área de atuação e possui também a sua própria cabine primária com 500 KVA. Está localizado entre as três principais avenidas, que seriam a Avenida Interlagos, Avenida Rio Bonito e Marginal Pinheiro. E além de dois shoppings nas proximidades, possui também farmácias, padarias, mercados, entre outros. Tanto o galpão de cima quanto os galpões de baixo possuem pisos de 20 centímetros de espessura, com malha de aço e nivelados a laser. Temos também esse escritório com a cabine de ar central, contendo ar quente e frio. Para finalizar, possuímos dois galpões no andar térreo, com autorização de possível passagem entre os dois. Tchau, tchau.